Estamos indo hoje para uma fábrica de alimentos Ateliê do Sabor O que me encanta, digamos, em todos os aspectos da vida e das mecânicas sociais Mano, tá muito cedo, velho. Fui lá e se cortou 4 horas da manhã, 3 horas da manhã Pra gente poder ver como funciona a fábrica do Ateliê do Sabor Que eles conseguem produzir alimentos em grande quantidade, só que muito frescos Então a gente vai ver como eles fazem isso, vamos explorar todos os lados da tecnologia Enfim, cara, vai ser bem legal. Vamos voar o drone, vamos fazer animais muito legais, chocantes E vamos que vamos Conhecido como Cistrão Verde, é perto de São Paulo, fica em Biona, cerca de uma hora mais ou menos E nessa plantação, o pessoal colhe aqui de manhã e logo em seguida já leva para as fábricas Para montarem os sanduíches Depois da plantação de alface, a gente foi direto para a plantação de tomate Ver um pouco de como eles cultivavam o tomate grape Os fornecedores tem um processo de seleção bem rigoroso para ver qual tomate chega na fábrica E a partir daí, lá dentro da fábrica, o Ateliê do Sabor faz todo o processamento do tomate Já na fábrica, a gente pode ver esses dutos que eles filtram o ar E são responsáveis também pela refrigeração de alguns setores Chegam até menos 20 graus centígrados Eles explicaram todo o processo agora da fábrica Falando que tem pessoas 24 horas aqui, por exemplo A noite rola toda uma higienização e tudo mais Então, a gente vai colocar uma roupa espacial e entrar na fábrica E a gente vai ver com mais detalhes todo esse processo do produto Desde a horta até a gondola aí na loja, na sua loja preferida, na sua padaria Vem comigo! Olha que legal, tem um botão aqui embaixo, ó Pra você dar uma ajoelhada Água aqui, temperatura média, temperatura média pra baixa Sabonete bactericida dos melhores que existem no mundo Português da França Eu tô brincando, eu não sei se é isso Eu não posso falar também se é ou não Mas eu gostei Bicho E aqui tem um cheiro de laboratório, assim Uma coisa totalmente asséptica, sabe? Limpeza total e máxima Felizmente, né? Depois a gente lavou as botas nessa máquina Que era muito legal A gente entrou na fábrica com essas portas tecnológicas Que não deixam a sujeira do ar entrar no ambiente Porque tem uma diferença de pressão Então ela faz um barulho meio grave quando ela abre Como vocês ouviram E aí, essa na verdade é a massa do pão E foi uma das coisas mais satisfatórias que eu já vi Foi ver isso caindo nessa bacia gigante É muito legal de ver esse negócio agora em slow motion, né? Pra dar um efeito E foi muito legal ver isso Aí depois o processo do pão continua Com muitas partes automatizadas Como vocês estão vendo E finalizando ali com uma parte manual também Aí, obviamente, o processo de fermentação Depois desse processo Depois eles colocam num forno E aí a massa finalmente fica pronta E a gente pode experimentar E tava muito bom, diga-se de passagem Depois a gente começou a se dirigir pra sessão de montagem Onde eles selecionam a melhor alface A melhor matéria-prima pra fazer a salada e os sanduíches Nessa parte em específico Eles inspecionam alface Caso tenha algum animal Porque, afinal de contas, né? Ela veio da roça Veio da terra Então é natural que haja diferentes animais aí Mas pra isso que essas pessoas estão aí Pra fazer essa primeira pré-seleção E depois passa por outros estágios de limpeza também O mais interessante dessa linha de montagem É ver a qualidade hipnótica Dessa organização, limpeza E tudo que envolve esse processo bem complexo Que a gente vê culminar na embalagem de sanduíche Bom, gente, acabamos de terminar o tour na fábrica Eu confesso que eu vim hoje aqui sem saber muito o ângulo que eu ia abordar A história aqui dessa fábrica Das pessoas que trabalham aqui, do que eles produzem principalmente Mas chegando aqui aos poucos eu fui percebendo Que cada um que trabalha aqui Se dedica muito em prol do que faz Assim, é muito apaixonado pelo que faz E o Ateliê do Sabor Não é porque eles estão apoiando a gente não Estou falando isso de coração mesmo Eles conseguiram encontrar o meio termo entre o artesanal E algo que pode ser produzido em grande escala Então, fiquei muito feliz de ter a oportunidade De poder conhecer a estrutura deles Tem tecnologias incríveis aqui que eles implementaram Que eu falei ao longo do vídeo E fico muito feliz de ter conhecido pessoas muito legais aqui também Então, é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo mais de curiosidades e tudo mais Então, é um estilo diferente Mas que eu gosto bastante de fazer E é isso, gente Se inscrevam no canal se não estão inscritos Vou dar um like Se curtiram o vídeo Cliquem aqui no link na descrição Se vocês quiserem conhecer mais sobre o Ateliê do Sabor Eu sou André Pilli Tudo muito bacana, muito legal Tchau!